A reitoria da Universidade Federal do Paraná está sendo palco da oitava semana de design. O evento começou no dia 21 e vai até o dia 25 de outubro. Realizado por alunos da instituição, o encontro tem como tema a revés, que faz alusão à troca de comando da produção da atividade acadêmica, antes organizada por professores da UFPR. A semana acadêmica antes era organizada pelos professores, até que em 2014 os alunos quiseram tomar conta, ter a frente nessa organização, e daí reverter os papéis, então por isso que vem o nome revés. A gente trouxe bastante gente de fora, bastante profissionais, a gente também abriu com uma semana de antecedência palestra para oficiantes, então pessoas de dentro da universidade, alunos que queiram compartilhar algum conhecimento, podem vir aqui falar. O evento é voltado para as comunidades interna e externa. Rebeca é aluna do curso de design de produto. Ela comentou sobre a importância de participar dos encontros. Eu acho muito interessante essas sobreposições, que é o tema da revés desse ano, eu acho muito interessante as sobreposições com conteúdos diversos, e realmente a troca de conhecimento entre alunos, professores, outros cursos. Eu acredito que o design se encaixe praticamente em todas as áreas possíveis, desde que você pense em algum projeto, em algum processo. É realmente algo muito versátil e muito legal, muito incrível. Neste evento será explorado como o design se conecta a diferentes áreas. O objetivo é gerar soluções e mudar a maneira de viver e interagir com o mundo. Para isso serão oferecidas oficinas, palestras e visitas técnicas, permitindo dessa forma o entendimento amplo da profissão design no cotidiano. Dentro da agenda de atividades que ocorrem tanto pela manhã quanto à tarde, há assuntos que percorrem a ação performática de gravura coletiva, cerâmica, workshop de customização de roupa e a oficina de muralismo coletivo, ministrada por Pedro e Amanda, estudantes de arquitetura e urbanismo da UFPR. A gente trouxe a proposta do muralismo coletivo pensando muito no que a gente vê aqui pelo corredor e pelas salas do oitavo, que tem vários murais já construídos. E, conversando com o pessoal, a gente não tem muito essa questão da memória coletiva sendo construída através dos murais. Sempre são murais feitos, esse aqui, por exemplo, ele é um mural feito por alguém, por uma pessoa única, e daí serve meio como uma pintura na parede, assim, para embelezar. O que a gente traz é uma coisa um pouco diferente, que é essa questão do mural coletivo, que é uma coisa que todos os alunos, isso é uma coisa que a gente vê muito em arquitetura, que a gente tem muito em arquitetura, né, no nosso curso, nos nossos ateliês, que é a gente reunir um pessoal para todos eles fazerem juntos um mural para daí trazer um pouco dessa coletividade para o mural e ter essa construção da memória coletiva do espaço. E eu acho que trazer isso também para a design é uma coisa que junta um pouco mais, né, a faculdade como se, assim, o nosso setor, que apesar de ser parado, também tem muita coisa em comum. Então, eu acho que a questão é poder compartilhar e agregar uns aos outros, assim, que é o que semana acadêmica é, né. Além disso, a semana de design serve como uma complementação curricular, já que o evento também explora assuntos não tratados em sala de aula. Só as matérias não são suficientes, assim, Então, tem muita coisa que a gente aprende em sala de aula, é importante, mas os eventos servem para complementar. Então, trazer oportunidades que a gente não tem dentro de sala de aula. Então, eu, como estudante de design de produto, muitas vezes não tenho tanto contato com a área de design gráfico e algumas das programações têm essa oportunidade. E para arcar com os custos de produção, divulgação e materiais, a organização do evento resolveu colocar à venda diversos produtos que podem ser adquiridos na própria reitoria. Quer ficar por dentro de toda a programação? Então, acesse a página do Instagram da Semana de Design, que aparece aí na sua tela. E eu sinto que é algo muito gratificante, é algo que completa muito o que eu sinto, assim, de poder devolver tanto para a comunidade, quanto também ver o evento acontecendo e poder participar. Eu sinto que tem essas duas vias de fazer algo para as pessoas e ver as pessoas curtindo e ver as pessoas participando, mas também poder participar das coisas que eu organizei, que eu quis trazer e aproveitar essa experiência maravilhosa desse evento estudantil, que é completamente nosso, orgânico, dos alunos para os alunos. E é sempre uma experiência muito bacana.